Oi galera, tudo bem? Aqui é a Marissa trazendo mais um videozinho pro canal E desta vez eu tô de volta jogando Hello Neighbor A gente tá aqui, né, no ato 2, pra quem não sabe E a gente tá aqui, alguns itens aqui que estão nas nossas mãos O que que tá aceso aqui? É isso aqui Então, pra quem não sabe, a gente... Eita, nozesinho, cadê ele? Meu Deus, ele tá onde? Então a gente vai continuar aqui, a tentar passar pelo ato 2 Cadê ele? Ele tá subindo? Tá subindo, vou... De blire ele, aí Então, pra isso... Ele tá vindo aqui? Então, tá vindo mais Então, isso, a gente tá aqui, continuando a jogar o Hello Neighbor Pra gente passar do ato 2 e pro ato 3 Vou colocar isso aqui, ó Vira Pega isso aqui Ele saiu dali, pô Ele saiu dali, pô Tem que ter o que? Aqui, ó Pega isso aqui Ó, eu fico colocando negócio, o negócio fecha Aê Vamos, continuando aqui, tá E agora aqui, já foi Eu taquei a minha lanterna? Tem um troco ali, parece uma panela Eu quero ver aqui em cima, porque tem... Eu vou primeiro abrir a torneira daqui pra depois aquela ali que vai tirar a água ali do tubarão Ai, que susto, cara Você não tem respeito, não, com os outros? Pra que sustar os outros desse jeito? Tem que ter mais respeito, vai Parou de me seguir Porque aqui, ó Se eu vim aqui Eu preciso pegar a pá Que daí eu vou pegar uma chave Que daí eu vou liberar Essa porta aqui Porque tem uma casinha que vai abrir essa porta Pra eu poder entrar aqui E congelar o negócio da água Pra daí eu pegar a chave Porque ali, ó Tá a chave que a gente vai pegar pra abrir o portão Então já tem os planos que a gente vai usar pra fazer aqui Pro... Pra passar o outro dois Vamos continuar a passar aqui Sei que o... Não era pra ligar isso aqui Cadê? Pega aqui o negócio E bora Precisava cair tanto assim, né? Vou fazer aqui primeiro Porque... Ai, que chato, hein? Ai, meu Deus Tá subindo Falou, falou Ele tá ouvindo aqui, velho Sobe Eu vou distrair ele Cadê o cara? Vamos Ele tá aqui, ó Vai Eu tenho uma pergunta Por que no ato 3 A cerca que é normal E no ato 2 A cerca que é mais grande Assim Ai, finalmente Agora é a torneira Eu tenho caixa? Eu preciso de caixa pra poder dar certo a torneira O que que eu vou largar? Larga o binóculo aqui Não vou mais usar Não sei pra que eu peguei Eu agora preciso de caixa Ah, vai me dizer que aqui tinha caixa Cara, eu nem lembro a última vez que a gente Que eu joguei Hello Neighbor aqui Que eu mostrei vídeo pra vocês fazerem disso aqui Aqui Não tá vendo que não, né? Não vem que não Aê Coloca aqui Pronto, agora ele sai lá dentro Não tá vendo que não, né? Não Agora é só entrar O cara O cara colocou a amadilha Fala sério Ainda bem que eu Fiquei apertando o X com tudo Olha o que tá aqui, mano Ah, não Sai daqui, besta Meu Deus do céu E eu perdi a maçaneta Mas eu peguei a pá Que eu preciso Pronto, agora eu não preciso Mas é isso É ali, ó Aqui onde tem a casinha Eu preciso da chave Dá bem que eu peguei a pá Tá Tá aqui perto Tem armário aqui? Esse aqui, ó Aqui, ó Ó, tem um couro mágico Nada, então Se a casinha eu preciso de uma chave Só que não é uma chave rosa É uma amarela assim com um assinho Aí eu perdi a maçaneta Podia ter usado aqui, né Acho que agora ele tá aqui fora Ó Tipo aqui Tá trancado Eu preciso abrir essa porta aqui com Sobe Fecha a porta Usa a lanterna só para Pega isso aqui Agora eu buguei Peguei Pode ser útil Alião, agora a gente vai ver O que vai ter enterrado ali Tem um caixão aqui Vocês tão vendo o negócio aqui Tem um caixão Deixa eu ver se o vizinho tá por aqui A chave Só que agora eu não posso Entrar lá dentro Porque tem uma certa pessoa Que tava justamente lá Por que que ele não tá caindo água? Vou fazer isso aqui, ó Vou desligar, ele vai sair de lá Ele sabe que... Ele sabe que... Cadê ele? Cadê ele? Pronto Agora é só descer Vamos lá descer Bora, bora, bora Que a gente vai descer Aqui, ó Aí Aí é que eu vou deixar aberto, ó Essas duas abertas aí Agora vai ser facinho Porque como eu já tenho a maçaneta Sou eu Vou vir aqui Levanta Vamos Vamos Já, mas não quero perder o fogado não, hein Gente, eu não tô... Tô aqui dentro da água Meu Deus do céu Gente, eu não tô mais... Eu não tô conseguindo mais subir Ó O negócio nem... O cara nem pula Olha, ele sempre fica esbarrando esse treco aqui Aí, ó Ele fica batendo assim Esse final de vídeo eu tenho que subir aqui, né Mas é só, galera Vou ter que encerrar o vídeozinho por aqui, né Não tô conseguindo subir Vou tentar subir, né Mas eu espero que vocês tenham gostado, né No próximo vídeozinho A gente vai congelar essa água Vai pegar a chave vermelha E vamos abrir o portão Pra ir pro ato 3 Aí pra eu fazer o ato 3 Isso tem um pouquinho da metade Que vai até aquele minigame lá do mercado Não sei se é bem um minigame Né Mas então, como eu falei Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Curte Não se esqueça de se inscrever E até a próxima, galera Tchau 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 Tchau